É... que isso é lindo, não é? Cheguei na beira do porto aonde as ondas se espalham As garças dão meia volta e sentam na beira da praia E o coitelinho não gosta que o botão de rosa caia Mas quando eu vim da minha terra despedida a parentaia E eu entrei no mato grosso e fui em terras paraguaia Lá tinha a revolução E enfrentei forte batalha Baraiá, baraiá Baraiá, baraiá Baraiá, baraiá Baraiá, baraiá A sua saudade corta como o aço de navalha O coração fica aflito, bate uma e outra falha E os olhos se enchem d'água Baraiá, baraiá Baraiá, baraiá Gostei do vestido branco e do laço de cambraia Eu vou tirar um retrato e botar numa medalha Vou pendurar no meu peito Onde o coração trabalha Eu vou tirar um retrato e botar no meu peito